Pessoal, vejam que lugar incrível que eu estou hoje Gente, vejam isso, que coisa maravilhosa E olhem que criatividade isso, eles fizeram com o cano Os curinhos e a água fica caindo aqui na piscininha Olha como são criativos, gente Que coisa mais linda, olhem isso aqui Coisa maravilhosa, pessoal E olhem que coisa mais linda, gente Com esses dois cisnes aqui, bem na entrada Que perfeito que ficou Fiquei encantada, gente, com isso aqui É muito lindo, muito gostoso Só que eu queria ir ali na frente Para mostrar para vocês tudo direitinho Mas aqui, ó, o Zequinha não deixa Né, Zequinha? Hum? Você não deixa, né? Posso entrar aí? Você vai me atacar, não vai? Hum? Você é bravinho, hein? Você é bravinho, Zequinha Mostrar aqui mais de pertinho Para vocês Olha isso aqui, pessoal Ó, eles construíram aqui na beira do morro Ó, o sonho de qualquer pessoa, né? Morar aqui no lugar desse Que coisa fofa Isso, pessoal Quem gosta aí de planta Vai ficar enlouquecido Porque ela tem aqui, ó Ela tem aqui várias Espécies de plantas Olha os tucanos aqui Que fofinhos Tucano sul E olha isso, gente Eu fiquei apaixonada Ó Que encanto, pessoal Que coisa mais linda E observem, gente Olha Dá até medo de pegar, né? Aqui, ó Gente, só pegando aqui agora Que eu percebi Que é artificial Gente do céu Eu cheguei e pensei Que fossem flores naturais Mas parecem, né? Ficaram muito lindas aí Eu fui pegar, gente Aí que eu senti Que eram de plástico Mas tão lindas Tão perfeitas Que parecem naturais Mas a plantinha não, viu? A plantinha aqui é natural Mas eles colocaram as flores Que ficaram assim, ó Perfeita combinação, né? Muito lindo Mostrar aqui Ó Olhem isso, gente Olhem que paisagem incrível Que tem isso aqui Simplesmente maravilhoso Você acordar todas as manhãs E poder contemplar Uma maravilha dessa, gente É simplesmente É simplesmente maravilhoso Então olhem só que coisa linda Aqui pra nós É crista de galo Porque realmente parece, né? Ó, igualzinho, gente Mas crista de galo Ó que coisa mais linda Que perfeição de Deus Isso aqui, gente Maravilhoso Olhem isso, gente Eu já tive dessa plantinha Mas eu não me lembro o nome Com certeza aí Muitos sabem Né? E podem deixar aí nos comentários Olhem só que flor Maravilhosa, pessoal Que coisa linda Olha aí De várias cores Essa aqui, ó É a mesma Só que a flor é branca, gente Mas as folhas são iguais, ó Cada uma mais linda que a outra Porque vejam que flores Espetaculares Lindas E esse aqui é o Dudu Dudu, vem aqui, Duduzinho Eita, pessoal Tudo bem, gente? Eu sou o Duduzinho Deixa eu mostrar aqui você Pro pessoal, Dudu Oi, gente Oi, pessoal Gente, vocês viram isso? Ele foi pra cima do Dudu Ele vai me atacar aqui, gente Né, ganso? E ele é bravo, viu? Olha o bico dele, pessoal Vou mostrar pra vocês ali Da entrada Pra vocês verem Que lindo que é Olha, gente Como ele é bravo, ó Ele vem me seguindo Vem me acompanhando Gente, agora chegou aqui A minha cunhada ciclista Olhem só como ela tá, ó Já deu hoje umas pedaladas aqui Tudo pra manter a forma E mostrar aqui também, ó De outro ângulo pra vocês Que lugar lindo Que lugar lindo Que lugar lindo E aí E aí E aí Obrigado.